Acessem agora no YouTube BJ Augusto e BJ Thiago de Paratybe Se inscreva no canal e ative o sininho Dá pra dois, dá pra três e dá pra quatro Não marca na batida, neguinha quereria Rap e ladrão, não acredita não Bala aqui no beat, é o Prince Cachurrada É o Véveto Não nasce parceiro, nasce pra deixar herança As puta viaja, sabe que o Prince Banca Conta deu cinco mil, já tá tudo paro Posso pagar motel, mas prefiro não pagar Dá pra um, dá pra dois, dá pra três e dá pra quatro Faz gang bang com vagabundo, e no barraco é só bala com o baco Dá pra um, dá pra dois, dá pra três e dá pra quatro Faz gang bang com vagabundo, e no barraco é só bala com o baco E no barraco é só bala com o baco, 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 baco E no barraque é só o barra com 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 Jay Diego, a mídia aceita, meu amor.